Uma maneira prática de você começar o Alzheimer é começar o movimento pela bacia. Só pela bacia você consegue achar as características do seu personagem. O seu peso, a intensidade, você consegue regular os altos e baixos, a gravidade, antes de começar com as outras partes do corpo. Então você começa com a bacia, coloca o resto do corpo, da coluna, da cabeça, depois acrescenta as pernas e os braços para finalizar.